Saída, ainda não, não dá pra sair, na moral, beleza, obrigado, começa Toca a bola o Amazonas, Diego Torres, Sassá, faz a finta, leva pro fundo, bateu cruzado não, bateu no canto Atarista, Fernando Graziani, o jogo O Amazonas, olha lá Peraí porque tem o Igor Bolt, invadiu, bateu, depois da caneta Deu mole ali o Júlio César, a bola era no Ítalo Douglas Esquilo, invadiu, levou, cortou, pintou, bateu em cima do Sobre o Manaus, em 2021, levantamento, o goleiro Jandrosny Tomou um susto na chegada da bola, levantamento, subiu por ali, Bruno Barra Olha o Renan, bateu o pé, prevenido, olha lá Mais uma falha grotesca na defesa, o levantamento, pintou, Sassá, na trave Trave, foi milagre, que salvou agora o voltaço de tomar o gol do Amazonas Do campeonato brasileiro E aí, Sassá Correu pra bola Pintou Doooool Da onça pintada do artilheiro, Sassá E que cobrança extraordinária Com uma paradinha marota O goleirão foi pra um canto, tirou o droga O importante até agora pro Amazonas Ah sim, essa pode, total Aí dominando de novo Toca bola na frente, pintou o empate, marquinha e bateu pra fora O Wellington Silva Douglas Esquilo pede, pede e recebe Caiu o Wellington Silva, ele dominou Meteu o cumprido, subiu o Ítalo O goleirão saiu, falhou Vem pancada Diego na bola, autoriza o árbitro a pancada Excelente, sopa pra fora Boa bola pro Igor Bolt Sassá na área, ele bateu pro Sassá Pintou o segundo, furou o Hermel Gol da onça pintada E volta a redonda No primeiro toque lá Bola o Gustavo Hermel meteu pra dentro Numa linda jogada Bola de pé em pé Desde o PH Igor Bolt Sassá, que chutou fraco Gustavo Hermel amplia o Amazonas Fim de papo Deu onça pintada Tá aí a família do Sassá Tá aí a menininha linda ali, ó Vibrando Dois pro Amazonas Zero pro Walter Redondo E óbvio, o futebol brasileiro não pode terminar Com uma criancinha linda só vibrando, né Tem que terminar com uma baixaria Com uma briga aí E óbvio, o futebol brasileiro não pode terminar